Durante as primeiras horas da manhã dessa sexta-feira, os seguranças do Hospital Antônio Prudente perceberam que existia uma movimentação estranha naquele local. Eles foram até a parte onde existe agora uma construção, lá no hospital. Perceberam que um homem estava lá na parte de dentro, tentando furtar os fios daquele local. Inclusive, ele estava usando algumas ferramentas. Mas, rapidamente, foi solicitado que ele descesse de onde ele estava. Ele estava em cima de um andaime. Foi solicitado que ele descesse. O mesmo desceu e, em seguida, os seguranças solicitaram a polícia militar para trazer o indivíduo aqui para a central de flagrantes. Tentando fazer o que no hospital? No hospital? Disseram que você estava tentando furtar os fios? Papai, o garante que não sabia que era o hospital não, mas tem rapaz que está interretado. Ela está falando no carro. Ela está falando no carro. A gente, o que ele revolou? Deus não lutava com você. O fio não. Eu trouxe uma rodada de fio aí para me acusar. Eu roubo a fio de madrugada. Eu estava lá cedo. Rala de dia. Ele virou pulando e tudo para que eu roubo a fio de dia. Ele virou pulando e tudo para que eu roubo.